É, Johnson, começam as chuvas, começam os problemas principalmente nas áreas de risco. Com as chuvas dos últimos dias, uma casa caiu na zona leste da cidade, no bairro Satélite, deixou uma família desabrigada. Vamos ver a reportagem. A lâmina d'água cobriu um trecho da PI-112, principal acesso ao município de Campo Largo. Nesse vídeo, motociclistas enfrentam a enxurrada. O problema foi causado pelo rompimento da parede de um açude particular, que aumentou de volume em função das chuvas que caem na região. A meteorologia prevê possibilidade de chuva no interior do Piauí hoje à tarde, exceto no sertão. Na capital, o sol apareceu timidamente pela manhã. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A defesa civil em Teresina permanece em estado de alerta. Uma das preocupações é com moradias vulneráveis, como esta no parque universitário, onde o teto cedeu com as últimas chuvas. Francisca estava em casa com a filha de oito meses, quando percebeu algo errado. Quando o teto desabou, aí deu suspensa, aí deu tempo eu correr, mas a neném, porque tinha passado a noite toda, tinha chovendo, os caiburratões, tudo pôde. Aí foi que caiu, quando caiu, aí graças a Deus que deu tempo eu correr e gritar a vizinha, senão tinha caído por cima de mim e da neném. O barraco tem dois cômodos. Além do teto comprometido, as paredes estão se desmanchando. A cama foi levada para a sala, onde Francisca passa as noites enfrentando o medo com a criança. Os filhos mais velhos estão na casa de parentes, mas ela não tem para onde ir. O presidente do bairro, ele veio aqui, né? Aí ele está ajeitando aí uma casa para mim, negócio de família acolhedora, mas só que ainda não foi assim resolvido isso aí. Assistente social veio ontem aqui, aí ela disse que vai me dar o apoio, que eu vou ficar sendo acompanhada. Só que ela disse que não é assim, de hora para outra tem que ter paciência, só que a qualquer hora a casa pode cair por cima de mim e por cima da neném. É uma situação difícil para essa família e muitas outras famílias enfrentam um drama semelhante, na maioria porque as casas não têm condições adequadas de moradia. É questão da pobreza mesmo, né? E aí a Defesa Civil monitora, são 50 áreas de risco em Teresina, não necessariamente 50 bairros, porque alguns bairros têm vários pontos de risco. A gente vai conversar agora com o coordenador de Defesa Civil do município, o Major João Amorim, para saber o que fazer numa situação dessas. Boa tarde, o Major João Amorim, nós recomendamos que no momento da chuva, para a pessoa notar que a casa corre o risco de entrar em colapso, o primeiro momento é de sair do local. A gente pede que a pessoa saia do local e tenha uma atenção especial às crianças e aos idosos. E tem uma preocupação de levar, a gente sabe que a pessoa tem um trabalho, tem toda uma vida, um sacrifício para juntar, amealhar aqueles poucos bens materiais. Mas que as pessoas priorizam a vida e que não tentem retirar grandes objetos. A pessoa tira pequenos objetos de maior valor e documentos pessoais saem do local. Se no momento você liga para o bombeiro, 193, que o bombeiro vai até o local, resgata a pessoa, resgata os móveis que foram necessários e eles mesmo, o bombeiro, entram em contato com a Defesa Civil. Nós vamos até o local, fizemos o atendimento. Como a gente viu na reportagem, a gente sabe que tem muitas situações, que é lamentável mesmo, mas como você disse, a gente tem problema de pobreza. Há uma casa, a gente visitou o local, a gente sabe que a madeira está toda apodrecida. Essa madeira não apodrece de uma hora para outra, ela passa dois, três anos. Às vezes entrou num local que não era de risco, então aquela casa somente ruiu. Por que que demora? A arte encaminha a Defesa Civil, a Defesa Civil encaminha a SDU, a SDU manda a assistência social, a assistência social faz um levantamento sócio-econômico da família. A primeira vista, a gente sabe que essa pessoa aí merece um atendimento, mas tem que ser feito, porque ela pode ter sido já beneficiada por outro programa. Então, faz essa investigação sócio-econômica. Se ela se enquadrar no perfil estabelecido pelo decreto, ela vai ser incluída nesse programa, onde a prefeitura dá uma assistência. Durante três meses, prorrogava por mais de três meses. E essa assistência vai desde a cesta básica até um aluguel solidário. A pessoa indica um local para onde quer ir, a prefeitura paga durante três meses, porque antigamente a gente colocava que arranha abrigos. Hoje, a prefeitura não usa mais isso, porque a abriga é meio salubre, é meio desumano, varassomia, desconhecido, morando num local só, e causa transtorno aos prédios públicos. Então, a prefeitura resolveu... A própria pessoa escolhe, indica um parente, uma coisa, se não tiver uma casa no bar, nas proximidades, porque às vezes as pessoas não querem sair, porque se sair, pode ser que alguém vá e ainda tire o pouquinho que ela tem. Então, as pessoas se apegam ao local. Então, a prefeitura está fazendo esse atendimento. E como é, isso demora, porque a gente tem que, infelizmente, a gente tem muita gente que tenta se obter lucro de alguma forma. Então, tem a necessidade dessa burocracia para o atendimento, mas nós estamos atendendo 100% do pessoal que é vítima das chuvas ultimamente. Nessa situação dessa família, a casa é que não tem condições adequadas de moradia. Mas nós temos em algumas situações também em que as famílias moram em áreas de risco. Como fazer para controlar isso? Olha, a gente realmente está em áreas de risco, mas são situações que fogem até o controle da prefeitura. São invasões que as pessoas constroem em declive, não observam a questão das águas. E isso, a gente vai até o local, e graças a Deus tem muito local que o pessoal está tendo uma certa compreensão e está sendo deslocado. A gente está indo nas casas, o pessoal está fechado, a gente vai ir ali no Pedro Bal, tem coxa com casas, que as casas estão relativamente abandonadas, o pessoal está deixando de ir. Obrigada, então, major João Amorim, que é o coordenador da Defesa Civil do município, ficando alerta aí. Na situação, na chuva, no caso da casa vir a desabar ou qualquer problema dessa natureza, é importante entrar em contato primeiro com o Corpo de Bombeiros. João Elson.